E chorar, aparentemente sem explicação Me deu um nó na garganta, uma pedra aqui no peito Eu tentei me controlar, uma delícia Foi talvez uma lembrança em coração Foi uma dor dessas que ficam escondidas Alguém sabe veio à tona Nossa história de amor ao menos bonita Algum trauma, algum medo muito grande Um desejo, uma saudade reprimida E por mais que eu não queira Pode ser a sua vida